Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Então, a direita venceu as eleições desse último domingo. O que vai mudar aqui em Portugal? Será que não vai mais poder o pessoal poder emigrar aqui para Portugal? Será que vai ficar mais difícil para os brasileiros conseguir vir morar aqui em Portugal? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acompanhei domingo até altas horas todas as declarações que todos os candidatos deram, todos os partidos, e eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre essa questão. Lembrando que hoje é dia 13 de março de 2024, dia do meu aniversário. Então, está um dia muito lindo. Lá no Brasil, o meu aniversário era o ciclo que encerrava o verão, e aqui na Europa é justamente o contrário, é o ciclo que começa com a primavera, começa a esquentar. E uma coisa interessante é a questão das árvores. Estão vendo que aqui essas árvores não pedem totalmente as folhas, mas em alguns vídeos as pessoas perguntaram se não tinha árvore aqui na Palma de Varzim, mas a grande maioria dos locais, as árvores estão todas sem folhas, e aí parece que não tem árvore. Mas o pessoal também comenta cada coisa que, infelizmente, é difícil eu conseguir entender tudo o que as pessoas questionam em relação a tudo nesse momento. Mas falando em relação à questão da política, a Aliança Democrática, ela ganhou, ela foi a grande vencedora, o partido Chega cresceu bastante, e os partidos de esquerda, principalmente o Partido Socialista, ele vai deixar o poder agora, nesse momento. O que eu acho que vai acontecer nesse momento? Vão mudar tudo em relação à migração? Eu acredito que nesse momento não, até porque a Aliança Democrática, ela é de centro-direita, ela não é de extrema-direita, e diferentemente do Chega, que tem uma visão muito mais radical em relação à questão da migração. E também foi dito que não é não, que o Luiz Montenegro disse que não iria fazer uma coligação com o Chega, então a parte mais radical em relação à questão da imigração talvez não esteja no poder nesse momento. E o que muda, na verdade? Talvez ele tenha muita dificuldade de aprovar qualquer coisa na questão legislativa, de se aprovar as leis. Mas podem haver algumas mudanças na parte operacional do sistema de ligação. Vou dar um exemplo para vocês. serem mais rigorosos no momento que as pessoas entram aqui em Portugal para evitar que aconteça de muitas pessoas entrarem como imigrantes e que fiquem aqui depois para tentar se legalizar aqui em Portugal. Talvez esse processo aconteça. Mas, como o governo está assumindo agora e vai ter mais dificuldade em poder fazer grandes alterações legislativas, provavelmente ele pode fazer algumas coisas que estão mais no viés administrativo. E por que você sabe disso, Silveira? Porque eu trabalho quase 20 anos no setor público, que é um pouco diferente em Portugal do Brasil, mas no frigir dos ovos a parte legislativa, a parte de governo, e a parte política é basicamente igual com algumas diferenças, mas assim, a parte dos processos não são tão diferentes assim. Então, provavelmente, algumas coisas podem mudar de maneira a ser um pouquinho mais rígido para quem vem para cá, não de uma maneira muito legal, que é aquela questão de você vir como imigrante, mas também pode ser que algumas coisas melhorem nos processos burocráticos para tentar aliviar essa grande fila que existe dos processos hoje, do pessoal que já está aqui, que precisa ter os seus documentos e que precisa realmente que tenha alguma alteração. Outra coisa muito importante que vocês têm que perceber é que o PS vai para a oposição e a Aliança Democrática não quer se aliar agora, nesse momento, com o Chega, apesar do Chega querer fazer parte do governo. Então, provavelmente, esses primeiros meses que o primeiro-ministro vai ser, provavelmente, o Luiz Montenegro, vai ser uma época bastante difícil de governabilidade e não tem a maioria para poder fazer e conseguir aprovar as coisas que ele pretende. Então, provavelmente, serão meses de um pouco mais de instabilidade política. Não sou eu que estou dizendo. A grande maioria dos comentadores aqui de Portugal dizem que esse primeiro momento vai ser bastante complicado, até podendo passar alguns meses, sei lá, seis meses, que é o período, e serem chamadas novas eleições por causa da questão de, talvez, eles derrubarem o governo, porque ele não tem a maioria para poder fazer tudo o que precisa fazer. Como é um partido de centro-direita, ele provavelmente vai querer reduzir um pouco o Estado, mas tem o compromisso também de aumentar salários de professores, médicos, pessoas que trabalham nessas áreas mais prioritárias do Estado. E, em contrapartida, eles também precisam cortar alguns custos, porque o dinheiro não nasce em árvore, ainda mais aqui na Europa, que Portugal não tem como imprimir o seu próprio dinheiro, ele depende dos próprios recursos em euros. Então, eles vão ter uma dificuldade um pouco maior de lidar com a questão orçamentária, que sempre é um dos problemas, a aprovação do orçamento aqui em Portugal. Mas, então, no fringir dos ovos, nesse primeiro momento, eu acho que não existe uma mudança significativa de como as coisas vão acontecer por aqui. Talvez, algumas mudanças que possam levar mais em conta o crescimento econômico, alguns tipos de investimentos que possam melhorar a questão da evolução econômica aqui de Portugal, apesar de que Portugal, nos últimos anos, não tem ido tão mal assim, comparado com o estar com o mundo. Mas, talvez, tem algumas mudanças significativas. Mas vamos ver como é que acontecem as coisas agora, nos próximos meses, no desenrolar disso. Mas, uma das coisas que preocupam um pouco é o crescimento do Chega, que não é nem pela questão da ideologia econômica. O problema do Chega é a questão da ideologia social, questões de raça, de xenofobia. Então, essas coisas que são muito radicais, tanto de esquerda quanto de direita, têm grandes problemas. Eu não sou uma pessoa nem de direita, nem de esquerda. Eu já ultrapassei muito essas questões políticas, porque eu sou funcionário público, já vi direita, já vi esquerda, já vi todo mundo no poder. E o poder, na verdade, ele traz consigo um grande problema, que não é de ideologia, mas sim é do poder, pelo poder. Então, esse é um grande problema. Hoje, eu sou muito mais libertário do que qualquer outra coisa. Mas, a gente precisa do Estado e a gente gostaria que o Estado fosse mais eficiente possível, mas que também cuidasse muito bem das questões sociais. Então, eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Pode ser que as pessoas que são muito mais voltadas para um lado ou para o outro possam não gostar dessa avaliação, mas também não tem problema nenhum. Eu acredito que eu só posso me preocupar muito com as coisas que eu tenho em gerência, nas coisas que eu posso mudar e nas coisas que eu posso influenciar. Tudo mais é só uma questão de retórica e de brigas que não levam a lugar nenhum. Eu acredito que Portugal continua precisando muito de imigrantes e precisa muito de gente qualificada que venha ajudar o país a se desenvolver. A única coisa que eu tenho certeza, pessoal, é que quem quer vir para Portugal tem que vir com um planejamento muito bom, com muito conhecimento e que consiga evitar a maior parte dos problemas que podem acontecer, dos problemas de cultura, problemas burocráticos e problemas de falta de conhecimento. Por isso, eu disponibilizei todos os meus conhecimentos e minhas experiências num curso do Hotmart e hoje, como é o dia do meu aniversário, eu vou dar um presente para vocês. 70% de desconto para você adquirir esse curso e vem para cá de maneira realmente organizada. Porque eu sei que a grande maioria do público, o meu público aqui do canal, são pessoas que se preocupam em fazer as coisas certinhas e que gostam realmente de que tudo esteja certo, que não faz nada fora da lei e que não vem de maneira ilegal aqui para Portugal. Então, cupom, descrição e cupom estão na descrição do vídeo. Um grande abraço e até mais. E aí Tchau, tchau.